Mano é manto, Maria Matheus E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria Quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Mano é manto, Maria Matheus E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria Quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Eu sou o Matuto, posso morar numa da madeira Mandioca, mano e poeira, marca o modo de mudar Mano é manto, Maria Matheus Amarra, mande, mandeleiro, malaquias Marinheiro, banqueiro e maracujá Mano é manto, Maria Matheus E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria Quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Mano é manto, Maria Matheus E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria Quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Mulher maldosa, manda, venda, marco, beba, mande, soba, mande, preba, mande, duberi, mande Mano é manto, Maria Matheus E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria Quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Mano é manto, Maria Matheus E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria Quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Não é manto, Maria Matheus E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria Quando eu cantar esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho eu amado e mando matar Mané mandou, o narinha bateu E Murilo mandou o meu martelo no meio E a barriga mandou, o narinha bateu Eu Murilo mandou o meu martelo E a barriga cantou, o narinha bateu Quem quiser ouvir um coquinho, meu amado e mandou uma frase Quem quiser ouvir um coquinho, meu amado e mandou uma frase Quem quiser ouvir um coquinho, meu amado e mandou uma frase